Oi, meu povo lindo! Tudo bem? Como vai? Como vai? Tudo bem? Vamos almoçar 2h20 da tarde. Olha a comida da Rainha da Galena e vocês. Feijão fradinho, arroz, né? Caruru, vatapá ainda, ó. E carne assada, que maneiro fez. Mulher, Feliz Páscoa pra vocês. Mulher, homem, criança, né? Feliz Páscoa, que Deus nos abençoe, né? Sempre. O dia de hoje é muito lindo, muito forte. Bora comer, né? Obrigada, senhor, para esse almoço que me faz muito bem. Na minha casa, na de vocês também, tá? Que Deus nunca deixa faltar pão de cada dia. Come carne, que maneiro a sua carne, né? Uma delícia essa carne. Caruru de quiabo, uma delícia. Eu tô lembrando aqui de alguém que falou que tava aniversário. Caruru de quiabo, uma delícia essa carne. Eu tô lembrando hoje. Não consigo lembrar. Olha pra isso. Marido, que açou. Hum, ó, hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, hum, é um velho sé. Hum, é porque eu faço não, viu? Hum. 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 Uma delícia, gente. Minha comida. Obrigada, senhora, por esse almoço mesmo. A Gabriel e o marido lá. Hum. 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 Hummm É isso aí. Estão assistindo O filme Ressurreição de Jesus Estou aqui agoniada Por estar lá Confesso Que hoje É muito forte, né, gente? É muito forte, né, gente? É muito forte, né, gente? É muito forte, né? É muito forte É muito forte, né? 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 Muito bom, muito bom, muito bom